Boa dia pessoal mamacabab Vamos aqui gravar mais uma gameplay Da American Truck Espero que esteja tudo bem com vocês Vamos aqui criar um perfil Um instante Aqui Vamos ter em cima Tras portas Tras portas Colocar Há o som bastante alto Tras portas Tras portas Tras portas Tras portas Vamos escolher aqui a nossa cidade Sacramento Sacramento é bom Sacramento é bom Sacramento é bom Olha aqui no canal pessoal O vídeo Bem vindo ao American Drag Vai ser que tem afinidade de criar A nossa empresa a gente está a criar A ver se é desta que eu atino Vamos aqui A música vai com papos papos Os efeitos podem ficar sempre aqui Estão aqui Estão aqui as opções Controles Opa Vamos aqui Eu sei que eu sei que eu sei que eu sei que é o que ele ligado Olha mesmo Estão a ensinar agora a acontecer Vamos lá, vamos aqui, sacramento, é curta a viagem, é curta, vamos lá, a nossa carga Chega! Um contentor emotion Vamos que vamos! aqui vai Vá ninguém, vá de lado Vamo que vamo pessoal É o nosso primeiro vídeo da série que esta série vai ser longa Já a multa, multa já Só que apareça, só que apareça Duas multas logo para começar Havia a melhor maneira de começar, não acham? Havia a melhor maneira de começar Esta aqui, agora esta Vamo orientar aqui Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Vamo, vamo, vamo O que está? Estacionado Uma vez Olha para isto pessoal Mas para mim tive logo uma multa Nossa garagem Para a futura que não tiver dinheiro para comprar Já está Está a ver aqui Vamos aqui esta Estão a ver Vou ter a fotografia aqui Duas para escolher, vocês escolhem duas Estas Aham Mais que a vossa espera Beijinhos e abraços Bons vídeos E até a próxima Serei breve Fui Tchau Tchau Tchau